Desafia o nosso peito a própria morte Ó Padre amado e do ladrado a sal e salve Trazi o meu sonho intenso, raio vivido Que é amor e de esperança, terra até aqui Em teu formoso céu e sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É menos forte barbido colosso E o teu futuro espelho é sua grandeza Terra adorada Entre outras ruas do Brasil, ó Padre amada Dos filhos verdes, só é sã e gentil Pátria amada, Brasil Boa noite a todos os ouvintes Em Brasília desde nove horas Canal Senado Boa noite a todos, amanhã estaremos de volta